Eu sou o Edu aqui, Dex Racing, e não sei se você sabe, mas esses vídeos aqui dão um trabalho gigantesco pra fazer. Então se você puder me ajudar deixando um likezinho, um comentariozinho, ou até largando uma inscrição, eu vou ficar muito agradecido. Um bom vídeo pra você e um abraço! Eita, aí ó! Terra, que perigo do caralho, hein, mano? Olha! Eita, porra, é isso aqui? Oi, meu chapa! Aí sim! Eita, quase foi. Vamos saber quando a pessoa está aprendendo a pilotar, beleza, manda pra nós. Eita, saiu sozinho, e aí, rapaz! Eita, saiu sozinho, e aí, rapaz! Eu vou cidade. Perda! Caralho! Precisa disso? Ali na Dutra, ali, hein! É uma arrombada, meu! Aí sim, meu jovem! O que esse bicho fez, velho? Olha aí, tu! Pô, que susto, velho! Pô, você tá maluco, cara? Você tá louco, olha as pessoas por cima de mim, velho! Tá doido, filho, se liga, cara! Segundos depois? O cara saiu da direita lá, cortando, me fechando, quase passando por cima, velho! Mano, não vou nem ficar xingando, porque eu também não gosto. Olha aí, me fechando de novo aqui! Pô, que susto, velho! Agora dá certo que ele vai virar pra esquerda, olha aí! Pô, que susto mesmo! Só falar barroadinha só! Só um negocinho bobo! Só jogou ali num ponto de ônibus só! Olha lá, eu conheço o carro e foi isso aí, carro e foi lá de Bofo Rush, não é não? Aí sim! Uuuuh! Não, mas na moral! Ah, tá! Fala no caixa! Fala no caixa! Fala no caixa! Tá passando aí de moto! Mais um vídeo aí com observações diárias! Não sei se dá pra ver, mas ele bateu lá naquela mureta lá e caiu aí de cabeça pra baixo! Ah, mimi! Ah, mimi! Ah, mimi! Tá caindo um saco de feijão aí, ô, roubado! Ixi, olha a treta, olha a treta, olha a treta! Olha a treta, olha a treta! Eita! Eita! Ih, rapaz! Tô-lhe um botadão! Já tirou! Gente, não é se passando essa buchulava aí, então! Tô gravando, né? Qualquer coisa! Tô gravando! É? Tô gravando! Se tem alguma merda mais séria aí já, valeu! Eu fecho o teto ou deixa eu... Você vai ligar... Olha o pulpo! A roda do cara saiu! Olha aqui, Lalo! Ô, esse vai pro X-Racing, hein? Vai! Amor? Aham! Caraca! Mano! Ih, é um perigo, um perigo, um perigo! Ai, cuidado, cuidado! Meu Deus! Caraca, a roda é pesadona, maluco! Mano, se isso bate no carro... E tá indo, ó! Vai cair agora! O cara tá lá parado! Tá andando! É! Caraca, mano! Nossa, ainda bem que você tá atento! Tá filmando ali, né? Foi pra rua de novo! Tá filmando no carro! Lulu, vai pro X-Racing, não, Lulu? Lázinho! E aí, mano! Passou o paro, velho! Tentei desviar de você, mano! Quebrou aqui também, velho! Quebrou! Ó, você tá bem? Você tá bem? Tô bem, tô bem! Deus abençoe! Deus abençoe aí, mano! Não sei onde que eu tava com a cabeça! Não, mano! Que que foi? Você nem olhou pra mim! Não, mano! Eu não sei! Eu falei assim, ó, vai parar, né? Não sei onde que eu tava com a cabeça! É, ó, filmei aqui com a coisa, e você vê comigo, mano! Nossa! Mostrei! Deu uma off-se aqui que... Deu o que, mano? Carente! Até no acidente de moto, carente! Mas deu o que, porra! Segue teu rumo, caroi! Porra! Que deu aqui, velho! Você tá bem? Só isso que importa, por aí, coisa! Vai o ombro! Vai o seu navio, já me suquei pra mim! Vou atirar daqui! Quebrou meu freio aqui, já! Tentei frear, depois cadê o freio? Sai por aí! Nossa, cara! Perdão, viu? Não, comigo eu tô... Eu tô feliz que eu não machuquei, porque eu última vez quebrei a coluna! Eita! Ah, seu ser! Tá doendo? Ah, tá! Ó a perna, ó! Rasgou um pouquinho! Rasgou, hein! Nossa, cara! Nossa, que susto, mano! Não, o meu eu acho que foi o freio aqui, amigo! O meu foi esse lado que pegou, ó! Deixa eu ver aqui também! Cadê o pedal do freio? Arrancou aqui, ó! Não tem nada aqui, mas aqui entortou um pouquinho! Ah, foi de leve, amigo, ó! Isso é leve isso aqui pra nós! Não tem nada aqui, ó! E aí! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.